Meus caros, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a mudança que a educação pode promover no país. Todo mundo já ouviu falar do discurso de que a educação é o nosso melhor projeto para o futuro. Temos que investir na educação para resolver quase tudo, desde o problema do lixo, até mesmo a questão da dengue, os nossos conflitos no trânsito ou mesmo os conflitos pessoais. Como a educação é um santo remédio. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Nós temos educação, por que ela não resolve? Ou por que nós não damos às pessoas uma educação de qualidade? Qual o temor que se tem de educar as pessoas? Bom, aí tem vários tipos e formas de educar. A educação começa quase sempre em um lugar chamado casa. E aqueles que criam as pessoas, os pais, são o primeiro modelo que as pessoas pegam para poder perceber o que é certo e o que é errado. E se as pessoas se desenvolverem em um ambiente pervertido, ruim, distorcido, não tem escola que resolva. Aí nós temos que fazer um pequeno questionamento. A educação resolve, isso é fato. Mas será que nós não estamos colocando na escola responsabilidades que não são dela, da educação formal? Por isso, se nós queremos uma educação melhor e pessoas melhores, nós temos que melhorar a nós mesmos. Transferir a responsabilidade de uma sociedade melhor para a educação, muitas vezes é se eximir da sua responsabilidade também de educar e, principalmente, de ser educado.